O despediço de água em Vazia Grande é um dos problemas graves que atingem a população. O ranking do saneamento divulgado no ano passado pelo Instituto Trata Brasil registrou que mais de 60% da água tratada é despediçada no município. Para falar sobre este e outros assuntos, eu converso ao vivo com o diretor do Departamento de Água e Esgoto de Vazia Grande, Zelândia Santiago. Boa tarde, obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Ivani. Um prazer a todos nós. Obrigado pela oportunidade. Parece que já tem uma ação para resolver, ou pelo menos para começar a minimizar essa questão do desperdício. Foi um convênio firmado com a UFMT, é isso? Isso. Nós temos hoje um convênio firmado desde o ano passado, de junho do ano passado, com a Universidade Federal de Mato Grosso, através do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, que nos permite, hoje está fazendo um teste, digamos assim, um serviço piloto em Vazia Grande, de um dos municípios que vai receber esses equipamentos. Para nós medirmos, falar do balanço hídrico, de telemetria, para nós podermos identificar qual é a nossa produção e qual é a nossa perda. Então, assim, o que entra no reservatório e o que sai do reservatório e o que chega no consumidor. Então, esses são dados que nós estamos levantando. E Vazia Grande vai ter, pela primeira vez, a possibilidade de ter academia de Mato Grosso, da Universidade Federal, participando da gestão e trazendo tecnologia para o município. E, além do mais, nós estamos implantando também, através desse convênio da reitoria e do departamento, um aplicativo chamado Reclame, que o cidadão vai ter no smartphone dele um aplicativo que ele clica e, de lá mesmo, ele coloca a matrícula e faz o reclame e ela cai online imediatamente, em tempo real, numa central dentro do departamento, onde nós vamos começar a tratar esses problemas da reclamação com mais rapidez. Quando que começa a funcionar, diretor? Esse é para funcionar agora no primeiro semestre de 2015. E, a respeito da perca que nós temos hoje, acima de 60%, nós estamos tratando isso com duas frentes. Primeiro, uma é tentar amenizar e eliminar os vazamentos e a perca física. Seria o problema de estrutura da rede. A outra é uma perca que não é física, é uma perca de estrutura que é virtual, que é as ligações clandestinas, que hoje passa na Vazegrande por mais de 20 mil ligações clandestinas, estimado no município, de cerca de 20 a 25 mil ligações. É um trabalho com o departamento, através da diretoria, de todas as diretoria e principalmente do comercial que está fazendo, um levantamento de recadastramento, para podermos identificar essas ligações clandestinas e tornar elas adimplentes, né? Tornar elas factíveis para o faturamento. O que acontece nessa situação? É o morador que não consegue ter o registro, que não consegue receber água, ou simplesmente não há fiscalização para que a prefeitura vá lá e tire, para que esse desperdício não aconteça no gato? Tem o desperdício do gato é que o gato é o furto de água, que o cidadão invade a rede lá na Vazegrande, tem uma cultura das pessoas não pagarem essas contas de água. Mas a prefeitura teria que fiscalizar, tem IPI? Teria que fiscalizar. Nós não temos hoje uma estrutura física, nós temos uma estrutura de um corpo funcional que faça essa fiscalização no município no tempo real. Então nós temos dificuldade ainda de fazer essa fiscalização nesse período para poder inibir esse tipo de ação. Mas nós estamos trabalhando no recadastramento para que essas pessoas venham ficar adimplentes, legal e ter um cadastro no departamento. Tem bairros que têm uma inadimplência, por exemplo, de quase 90%. Além de ter gatos, tem inadimplência onde tem cadastro que não paga. Então nós estamos trabalhando também essas possibilidades para nós podermos ter aí um aumento na nossa arrecadação. É isso até uma novidade que o senhor traz. Parece que 2014 foi um pouco melhor que 2013. As contas fecharam? Fecharam as contas. Em 2014 nós tivemos a felicidade, agora nós tivemos superávit, quase de 2 milhões em caixa. Então assim, em relação aos anos anteriores, 2012 teve um déficit de mais de 8 milhões. 2013 teve um déficit de 4 milhões e meio. E agora, em 2014, conseguimos reduzir as nossas perdas em quase 8% e ficamos com superávit acima de 1 milhão de reais. Então nós vamos fechar. Então o nosso balanço financeiro, o exercício de 2014, fecha. Então assim, como nós temos hoje, as nossas despesas e receita, nós temos mais receita do que despesa em 2014. É um fato positivo, é um fato, digamos assim, inédito, né? O balanço do departamento, toda a sua história foi de déficit e agora nós temos superávit financeiro, graças a um trabalho de toda a equipe, de todos os diretores que estão trabalhando com muita seriedade para nós podermos conseguir ajustar as contas e trazer benefício para a população, que é o mais interessado, que é levar água para o cidadão, né? Esse é o ponto que eu ia perguntar para o senhor. Com esse resultado aí, foi possível investir no ano passado? Foi investido também? Investimos, mas investimos pouco, né? O recurso próprio nosso é muito pouco para poder fazer investimentos. Mas nós fizemos alguns investimentos, alguma ampliação de rede, algumas conexões, as trocas dos registros, a manutenção. Tivemos mais de mil intervenções em manutenções de rede, de registro. E por isso, e nós também fizemos um trabalho de gestão administrativo que podemos dizer assim, que surtiu efeito na diminuição da reclamação na questão da falta d'água. Então, em Vazia Grande, o não foi, assim, 100%, mas o atendimento. Mas que nós tivemos um avanço muito grande em 2014, com menos reclamações da falta de água e tivemos mais água na torneira à disposição do consumidor. E para esse ano de 2015, nós precisamos, e estamos com, assim, bastante confiantes, que nós vamos deixar a população mais tranquila ainda com o aumento da produção de água. Nós estamos investindo na captação, vamos melhorar a captação de água e vamos melhorar também a rede de distribuição e o parque de registro que nós temos em Vazia Grande. A promessa também vem lá do PAC, que foi recuperado pelo prefeito, mas ainda não saiu do papel. Eu sei que esse projeto, essa ação, está na outra pasta de investúria, mas como vai chegar, qual que é o prazo? O senhor está acompanhando, a população está esperançosa de Vazia Grande? Nós temos uma comissão que acompanha, através da diretoria de operações, que está acompanhando os andamentos do PAC. Tem as legislações que não deram certo, mais de duas tentativas, que foram desertas. E agora o prefeito... Sem interessado? Sem interessados para, devido o preço, porque o preço de serviço estava muito cotado, muito abaixo, né? Era o preço da tabela de 2010 e agora volta de novo, fizeram reajuste, porque o Tribunal de Contas da União autorizou a fazer os reajustes dessas tabelas e parece que vai ser licitado agora e, com certeza, nós estamos com muita esperança que tenha uma empresa que ganhe a licitação e comece as obras da ETA, que é a nossa grande esperança e a salvação de Vazia Grande de ter a universalização da água. Só assim nós vamos desativar os nossos 85 poços em funcionamento, que hoje nos dá muito mais despesa do que lucro, né? E não traz um serviço eficiente. Nessa época de chuva, só para você ver, essa semana teve três ou quatro poços atingidos por descarga elétrica proveniente de raio, queimando bomba toda a parte elétrica e tem bairros que ficam sete, oito dias, três dias, cinco dias sem água, porque eles só têm o abastecimento através de poços. Então, assim, com essa vinda da ETA, com as obras do PAC, nós vamos universalizar a água, o serviço de abastecimento de água em Vazia Grande e os poços vão ser eliminados de acordo com a nossa demanda que for aparecendo o aumento da produção de água. Então, acredito que para 2015 promete e nós vamos ter, se Deus quiser, um ano de grandes possibilidades aí de serviço para a população através do Departamento de Água e Esgoto em Vazia Grande. Tomara, a gente vai acompanhar e, se Deus quiser, também noticiar as boas notícias. Muito obrigada, diretor, pela sua vinda. Estão à disposição de vocês e muito obrigado pelo espaço para a gente vir aqui falar com vocês. Obrigada. Obrigado.